Oi, galerinha, beleza? Vamos corrigir a nossa folhinha de matemática que foi pra casa com exercícios complementos... Foi pra casa não, né gente? Vocês já estão em casa. Que foi pra vocês fazerem em casa, tá? Pra vocês exercitarem mais esse conteúdo. Apesar de que vocês têm bastante conteúdo aí já feito no caderno e no livro. No caderno não, no livro, né gente? Então vamos lá. Vamos lá, gente. No exercício 1 tá pedindo pra gente calcular a potência, tá? Então eu tenho aí, menos 1 quarto elevado à quinta potência. Então é menos 1 quarto, vezes 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 menos 1 quarto, tá? Aplico a regrinha de sinal aqui, que vai dar negativo. Ou eu posso olhar já aqui direto, ó. Base negativa e expoente, o resultado vai ser sempre negativo. Já posso fazer isso também, tá? Que é uma regrinha que a gente aprendeu. E efetuo 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, que vai dar 1. Depois, 4 vezes 4, vezes 4, vezes 4, vezes 4, que vai dar 1.024. A mesma coisa na letra B, gente. Eu tenho 3 meios elevado à quarta potência. Então é 3 meios, vezes 3 meios, vezes 3 meios, vezes 3 meios. Vou fazer 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, 81. Depois, 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 16, tá bom? Então eu fiquei com mais 81 sobre 16 avos. Na número 2, está pedindo para a gente escrever como se lê, tá? Então a gente vai ler menos 6, 15 avos elevado ao cubo. Quem botou elevado a 3 também está certo, tá? Mas a gente lê ao cubo, tá? Fica mais bonito falar ao cubo, tá bom? Na número 3, ele deu uma expressão para a gente e pediu para a gente calcular, tá? Então eu tenho aí 5 elevado a menos 1, tá bom? Então eu inverto essa fração primeiro, esse número inteiro aí. Eu vou ficar com 1 quinto. Elevado a 1 vai ser sempre ele mesmo, tá? Menos 1,5. Aí o que eu fiz aqui? Eu fiz o MMC de 5 e 2, tá? Ou 2 e 5, que vai dar 10. Tia, mas como é que tu fez o MMC muito rápido? Gente, 5 e 2 é primo. Então o MMC entre os dois vai ser o produto entre os dois. Quando os dois números são primos, a gente faz desse jeito. Se eu não me engano, eu falei isso para vocês ano passado, tá? Quando a gente aprendeu o MMC, eu falei que o produto entre dois números primos, no caso, no MMC, tá? Vai ser sempre ele mesmo, o produto entre os dois. Produto é o quê, gente? É a multiplicação, tá bom? Então o MMC vai ser 10. Que número multiplicado por 5 que dá 10? É o 2. Então se a tia multiplicou embaixo, eu multipliquei em cima. A mesma coisa aqui, se eu multipliquei o 2 por 5, eu tenho que multiplicar aqui o 5 em cima, tá? Então eu transformei minha fração, o que a gente aprendeu com números racionais, eu fiquei com 2 décimos menos 5 décimos, tá? Quando eu tenho frações com denominadores iguais, eu repito o denominador e efetuo em cima. 2 menos 5, menos 3, tá? Então eu fico com menos 3 décimos ou menos 0,3 décimos, tá bom? Então no caso aí eu tenho a letra B, tá bom? A alternativa correta é a letra B. No exercício 4, gente, está pedindo qual número a gente deve colocar no lugar do X para tornar essa sentença verdadeira, tá? Então o número que a gente deve colocar no lugar do X só pode ser o 3, tá? No caso ali no lugar do expoente, aqui, ó, tá? No lugar do expoente é só o número 3 para dar 8 em cima, tá? E 1000 embaixo, tá bom? Na número 5 é para a gente reduzir a uma só potência. Então vamos lá. Na letra A eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Então eu repito a base e somo os expoentes, tá? Então eu repeti a base, que é 1 oitavo, e somei os expoentes, que vai dar 15. Na letra B, gente, eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Então eu vou repetir a base, que é menos 1 oitavo, e vou subtrair os expoentes, que vai dar 1, tá bom? E na letra C eu tenho potência de uma potência. Então o que eu vou fazer, galera? Vou repetir a base e vou multiplicar os meus expoentes, tá bom? Então eu repeti a base, que é menos 1 oitavo, e multipliquei meus expoentes, que deu 6. Já na número 6, está pedindo para a gente calcular essa potência. Então eu tenho aí, gente, expoente negativo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é inverter minha fração, tá? Quando eu inverto, eu fico com menos 2 sobre 1, que é a mesma coisa que menos 2, tá? Elevado à oitava potência. Aí a gente vai resolver. Menos 2 vezes menos 2, 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 tá? Que vai dar 256 positivo. Não esqueçam que quando eu tenho base negativa e expoente pá, o meu resultado vai ser sempre mais, sempre positivo. Tá bom, galera? Essa foi a nossa correção.